Muito boa tarde, meninas. Muito boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. Se vocês gostar desse vídeo aqui, vai lá. Se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário, que ele me ajuda muito. Olha só, gente. Está chegando a hora da gente dar tchau para essas mocinhas lindas aqui. Que floriu muito. Que floriu muito, muito, muito. Ainda tem alguns botões para abrir, mas agora está saindo vários brutos. Muito bruto. E como eu falei para vocês, aqui nos 250 mil, eu vou fazer um sorteio de dendróbio, tá, gente? Olha como que tem muda. Tem muita muda. Graças a Deus. Está se enchendo de mudas. Olha aqui, gente. É flor e tem raiz, ó. Aqui não tem nenhuma folha. Ó, tem bruto. Nossa, está lindo. Muita gente, às vezes, tem um galinho desse aqui, ó. Não dá valor. É só deixar que ele brota, gente. Está bonito, né? Ó. Está bonito. Muito bonito. Ó, tem uma aqui que está se despedindo também. Meu troncão. Minha árvore, né? Eu chamo ela de minha árvore. Olha aqui, gente. Eu estava regando eles agora. Ó. Quatro flores. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo. Maravilhoso. Desse daqui eu não posso mandar muda, que eu só tenho esta aqui, ó. Só esta. Mas eu vou mandar muda dessa daqui. Olha, gente, ó. Olha isso daqui, ó. Se colocar isso aqui num cachepô, num tronco. Ai, meu Deus. Vai que vai. Está bonito, né? Olha. Então, vou mandar muda, né? Olha aqui, gente. Esse daqui, ó. Só tem muda. Três mudas lindas. Tem uma solitária aqui, ó. Olha que bonito, gente. Esse daqui, ó. Como ele está bonito. Floriu, mais floriu, floriu, floriu até. Esse aqui eu estou achando que vai sair flor ainda, ó. Tem aqui. Tem aqui. Ó, como tem muda. Agora, gente, para tudo, né? Gente, tem mais de 20 dias que eu comprei esse dendróbio. Daqui é diversos. E ele é amarelo. Ó. Olha isto. Que cor. Que cor. Meu Deus. Cor perfeita. Ainda tem seis botões pra abrir. Não vou mudar de vaso. Esse aqui também não vou mudar de vaso. Olha isso, gente. Vê se isso aqui não é uma perdição. Ó. Olha isso. Desse daqui eu não vou mandar muda, não, tá, gente? Porque esse aqui não tem jeito de tirar muda. Eu só vou mandar muda do olho de boneca, o tradicional meu, tá? Esse aqui não tem jeito de tirar muda, ó. Vou mandar daquele ali, tá? Agora, olha aqui. Três folhas. Dá uma olhada nesse arranjo. Este aqui é o Sturdos. Ó. Que coisa bonita. Que coisa bonita. Olha os tronquinhos, gente. Agora, olha aqui pra abrir, pessoal. Com essa música de fundo linda, né? É, do meu vizinho. Olha que lindo, gente. Olha isto. Eu estava regando eles agora, gente. Ó. Tudo molhado, ó. Como vocês sabem, eu rego três vezes na semana. Olha que lindo. Vamos, ó. Meu amigo aqui que eu estava regando. Vamos ali ver os outros. Lá em cima tem também. Ó. Este daqui, gente. Gente, uma curiosidade. Não sei se você já aconteceu isso com vocês. Tá vendo aqui, ó. Vai sair uma haste floral aqui. E aqui já floriu ano passado. Ó. Olha pra vocês verem. Aqui já floriu ano passado. E vai florir em cima do que floriu ano passado. Dá pra entender? Este daqui é o meu dendróbio. Tirsifloro. Tá começando a sair também a haste floral. Aqui, ó. Tem esse meu quinze anos. Gente do céu. Mais o bichinho floriu, hein? Ó. Ainda tem aqui. Mais floriu. Olha só o tanto de hastes florais que precisa de cortar. Ó. Esse daqui. Tá começando. Gente, eu amo ver essa. É o formato de uma meia lua, né? Lindo. Agora, olha aqui, pessoal. Ó. Deixa eu virar assim. Olha isso, gente. Não. Ó. É lindo, lindo, lindo. Ó. Ele é branco com um tom meio lilás no labilo. Ó. Esse daqui é lilás. É bem lilás mesmo, ó. Que coisa maravilhosa, gente. Então, ó. De cor é um, dois, três. Três. Quatro, cinco, seis, sete, oito. De cores, né? Aí, nós vamos lá em cima pra mostrar outras cores, né? Que tem. Hoje, nós vamos somente de dendróbio. Lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Aí, pessoal, ó. Eu tenho duas cores nesse tronco. Lembra do meu tronco? Meu marido e meu filho colocou aqui, ó. Tenho duas cores. É do anosmo esse, ó. Olha só, gente. Cada um tem o seu adubo bocache. Aqui eu tenho duas cores. Então, são dez cores. Aí, eu tenho esse... Essa coisa linda, maravilhosa aqui. Aqui é o meu quindiano. Agora, gente, ele tá preparando pra florir. Esse aqui é amarelo. Olha isso, ó. Ele tá preparando pra florir. Ele fica todo inchadinho. Todo inchadinho. Nove. Nove tipos, né? Aí, agora... Olha, gente, eu não falo pra vocês que eu tenho desse aqui em cima também, ó. Nove, né? É que eu tô aqui em cima e eu vou descer. Olha, gente. Olha isso, ó. Que lindo, né? Dá uma dó quando tá se pondo. Mas, gente, né? É assim mesmo. É assim mesmo. Deixa eu só descer aqui. Nove, né? Aqui, ó. Olha, tá começando a abrir. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Consegui. Esse daqui é o... Deixa eu ver se eu tô falando certo, ó. Ó. Lodízio. Esse aqui eu ganhei da minha sogra. Olha, gente, ó. Olha isso. Olha isso. Com esse inteira, doze cores. Doze cores de dendróbio. Olha que maravilha de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ele vai... Ele vai abrir muito, gente. Ele vai dar muito botão. Muito botão. Que coisa linda, né? Que cor maravilhosa de Deus, né, gente? Ó, bem assim, ó. Ele é um rosinha tão delicadinho, gente. Mas, tão delicadinho. Maravilhoso. É maravilhoso. Nossa. Doze cores de dendróbio. Aqui comigo. Nossa, gente. É... Assim, eu sou tão grata a Deus. Olha o tamanhinho que tá começando, ó. Eu sou tão grata a Deus. Mas, tão grata a Deus. Né? É... Das coisas, né? Dar certo aqui comigo. Nossa. Muito grata mesmo. Olha que maravilha, gente. Eu tinha visto os botões. Não vi que tava começando a abrir. Então, gente. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Doze cores de dendróbio. E eu espero que eu... Eu tenho que ir lá no orquidário... É... Comprar uns negocinhos. Fazer um vídeo. O pessoal tá pedindo muito, muito. Tá pedindo muito vídeo. Eu vou ver se eu acho... É... Cor diferente. Aí eu vou comprar mais um ou dois. Se Deus quiser. Tá bom, gente? Ficar com Deus. Beijo. Beijo.